Nossa 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 Aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Eu te pego, ai Melícia, Elícia Aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai Nossa Nossa Assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai Melícia, Elícia Assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai Nossa Nossa Assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai Melícia, Elícia Assim você me mata Ai, eu te pego, ai Ai, se eu te pego, é flemicia Nossa Nossa Tchau, tchau.